O que é o Avancar? O que é o Avancar? O que é o Avancar? E tem mais, tem aquela moto, não sabe como vai botar gasolina? Coloca com o cartão Avancar, porque tem um monte de postos de combustíveis que aceitam o cartão Avancar. Então, o Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Aí, empresário, você sabia que pode ter uma maquininha do cartão Avancar aí no seu estabelecimento e ela é mais barata do que os outros cartões, viu, Amaral? E aceita todas as bandeiras, viu? Exatamente. Está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Liga para a equipe da Prover Cartões. 3090-4829. Anota aí esse telefone. 3090-4829. Fala com a equipe da Prover Cartões e diz o seguinte, quero a maquininha da Avancar daqui no meu comércio. É rapidinho, é muito fácil, você vai ter noção do que a gente está falando. Vale muito a pena ter a Avancar aí na sua padaria, por exemplo, no seu mercadinho, na casa de carne, na farmácia. Faça parte da rede credenciada Avancar e ganhe muito mais Avancar com ele. Você só tem a ganhar. Doze horas e vinte e cinco minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer notícias de polícia. Você que está aí do outro lado, mais uma vez a gente vê um vigilante, um pai de família que vai trabalhar, fazer a segurança do local, está com o seu colete, está com a sua arma e infelizmente é alvo de roubo. E principalmente vão lá roubar o colete e a arma para cometer assaltos. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela do programa da comunidade é o nosso repórter Danilo Alves. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo, era por volta das onze e meia da noite. Elias Amorim de Matos, de trinta anos, trabalhava como vigilante aqui nesta empresa no Distrito Industrial 2, quando dois homens em uma moto vermelha anunciaram um assalto. O vigilante tentou reagir, mas os assaltantes conseguiram atingir ele com um tiro na costela. A polícia ainda não identificou os suspeitos e o caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. É importante a gente trazer aqui, Amaral, a gente sempre fala aqui para não reagir, para não brincar com o assaltante. Mas como explicar isso para uma pessoa que é profissional, que é treinada e que está ali justamente para evitar o perigo no patrimônio público? Como dizer para um pai de família que é responsável, que tem sua honra, que está ali trabalhando honestamente e cujo trabalho é justamente tentar evitar o assalto, que ele também não tem que reagir ou pelo menos se tiver que atuar, que atue com a máxima segurança para não correr risco de morte, né? A gente fica numa polêmica numa hora dessa, né, Amaral, quando a gente está lidando aqui com esse assunto e principalmente dando uma notícia, mais uma vez o vigilante que morre porque teve o seu colete, a sua arma, assaltado. Amaral, levado. Infelizmente, Marcelas, mas mais uma vez a gente chega naquele ponto. O bandido está armado. E neste caso o bandido não estava sozinho, estava com outro bandido. E ambos armados, e acredito, melhores armados inclusive do que o segurança, mataram o pai de família para levar colete balístico, que depois vai servir não mais para o cidadão, mas para o bandido. Levaram a arma, que agora não serve mais para defender o patrimônio privado, mas vai servir para bandido fazer assalto. É isso que precisa ser combatido. Olha, eu acho que a meta para 2016, já que em 2015 nós conseguimos um resultado expressivo no combate ao tráfico de drogas, na minha opinião, é desarmar bandido. Tem que tirar de circulação o armamento que está servindo para bandido matar pai de família, para matar pessoa de bem. Márcia Lasmarco. Amaral, são 12 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai mudar de assunto agora para trazer mais informações para você. Você que está aí do outro lado, está precisando de emprego, não estava empregado em 2015, pensa em entrar em 2016 com o pé direito e muito bem empregado, Pois é, o Jornal Amazonas em Tempo está trazendo uma boa notícia para você aí, para você ficar esperto. Sabia que sobram vagas de emprego aqui em Manaus, aqui no Amazonas? Não sabia? Pois além de sobrar, a gente vai te dar o caminho das pedras. Dá uma olhada aqui no VT. Perdeu o emprego? Hora de virar a página. Do dia 10 a 15 de janeiro, o Em Tempo vai trazer a série de matérias Raio-X Manaus, um mapa do emprego para você entrar em 2016 com o pé direito. Você sabia que sobram vagas de trabalho em Manaus? Tudo sobre concursos, segmentos mais promissores, perfil de profissional desejado e muito mais. Não perca tempo, reserve seus exemplares com o jornaleiro mais próximo. Patrocínio Ana Figueiró, Estácio de Sal, Unidade Manaus. Realização em Tempo. Olha só que legal, é um período que você vai conseguir o seu emprego, vai conseguir passar no concurso público para isso, nos dias 10 e 15 de janeiro. Compre o seu Amazonas em Tempo e diga para os seus amigos comprarem também, porque é um período em que a gente vai te dar oportunidade, vai mostrar qual é o caminho das pedras, quais são os concursos que vão ser realizados aqui no Amazonas em 2016, ou seja, vai te mostrar as oportunidades para que você entre em 2016 com os dois pés direito. Logo, bota logo os dois pés direito e com muita sorte bem empregado, que é isso que todo cidadão de bem quer. Quer ficar com emprego, com trabalho. Então é isso que a gente tem que fazer aí. Tem que fazer a nossa oportunidade, fazer a nossa sorte acontecer, né, Amaral? Exatamente, Marcinha. A gente está encerrando o programa da comunidade no comando dos trabalhos técnicos de operação Cristiano Loureiro, o Gesiel na operação de áudio, a Priscila que está no GC e no geral da direção Ivan Nascimento. A gente agradece a sua audiência. E a Ingrid também, que está lá no atentimento. Calma, Marcela. Obrigado você de casa pela audiência. E eu ia falar que a Ingrid estava preparando essa imagem aí para a gente se despedir, conclamando você que está aí do outro lado a nos ajudar, a ajudar principalmente a polícia a tirar de circulação mais um bandido perigoso. Amanhã tem mais, Marcinha. Amanhã tem mais. Uma boa tarde para você. A gente volta aqui amanhã. A gente volta aqui.